Eu tenho aqui artistas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Paraná, do interior de São Paulo. Para mim sempre foi um marco a semana de 22 e essa é uma homenagem como artista, é muito importante, muito grata. Esses modernistas abriram portas, abriram o nosso pensamento para as outras tendências da arte e ampliaram a nossa visão, nosso olhar sobre a arte e sobre o mundo.